Se você sonhou com boletos de condomínio, se você sonhou com documentos de contas a pagar ou algo nesse sentido, muito provavelmente esse sonho está refletindo ali as suas preocupações no tangente, as suas obrigações fiscais tributárias voltadas ali para as suas finanças. Então, você precisa entender que precisa ser organizado, porque sonhar e não fazer nada, então você teria subestimado a si mesmo, porque os sonhos é uma comunicação da parte subconsciente da psique do humano com a parte consciente. E se você sonhou que via boletos ou papéis relativos a imposto ou condomínio, algo nesse sentido para pagar, então você precisa fazer também um melhoramento ali quanto à sua contabilidade, à sua projeção financeira, para que você não venha a correr nenhum tipo de risco, a passar por nenhum tipo aí de saia curta financeira, como diz o ditado. Porque a má gestão pode trazer problemas para a vida da pessoa. E ela é, claro, se está sonhando com documentos fiscais tributários com contas a pagar, é porque as coisas carecem de ajustes. Então, é isso que o seu subconsciente quereria falar para você, ao apresentar para você contas a pagar em sonho. Dê uma melhorada, acredite mais no pagamento em dia. Você precisa entender que o dinheiro é uma energia, e não um papel ou algo nesse sentido. Então, tenha esse entendimento ampliado do que representa o dinheiro. Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a pleirições com dinheiro. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque mesmo assim, quando você vem no meu canal em busca de informações ou comentar, você é impactado positivamente. O seu HD mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal mais poderoso para todos os ajustes de que precisa para obter sucesso na vida, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.